Coração tava dormindo e acordou, mas não se jogou na sua vida Mário Sampaio fazendo sucesso aí em toda a região, cantando por aí afora, viajando bastante, né Mário? Graças a Deus a gente tem feito bastante shows aí pela cidade, tô muito feliz E aqui também a gente acabou de cantar em São Pedro e bora que é sucesso, cara, foi maravilhoso Em prisioneiro inocente no povo te convidou Vem buscar sobre quem quer, aí vem meu perenvião Em prisioneiro inocente, eu não arranjo a mim voltado E aqui só na entequeira eu dou de lá, se rodar, luz e orelha e orelha, quando eu descição queira Esse repertório que você traz, tem autoral? Como é que é? Tem, tem sim, tem trabalhos autorais A gente colocou nesse repertório aqui de São Pedro, duas músicas autorais Incluindo a música Nova Fé do nosso DVD que a gente gravou em Goiânia esse ano Pra verar alguém que não correspondeu É só por na balança quem que mais perdeu Vai ver que não fui eu Pra cada pé na bunda Um novo a fé que cuida Sofre quem quer Pra cada mulher tem dez homens na rua Pra cada pé na bunda Um novo a fé que cuida Sofre quem quer Pra cada mulher tem dez homens na rua Yeah Se não mais agradecer o pessoal, né? É agradecer a todo mundo aí pelo carinho, né? São Pedro abraçou a gente E é isso, cara Obrigadão a todo mundo que tá participando aí, colaborando com a festa Um abraço e até mais! Você esqueceu do contato Ah, é o contato, ó Contato pra show 33999986820 Mara Sampaio Leva pra sua cidade 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 Obrigado.